Música Esta semana a Marissa Sampaio está de férias, merecidas férias. Então o cinema é comigo, hora de conferir as estreias e os destaques da semana nas telonas. Pode rodar! Música Uma das franquias mais conhecidas no gênero de terror volta às telonas em clima de dia das bruxas. Está aí, o Halloween está chegando. E o nome é esse mesmo, Halloween. Traz de volta o assassino mascarado, famosíssimo Michael Myers. E isso é o confronto com a sobrevivente Laurie Strode, interpretada pela atriz Jamie Lee Curtis. Que pela quinta vez está na franquia, que começou lá em 1970. Vamos botar na tela aqui, pode rodar o clipe. Música On a Halloween in 1978, we saw deranged serial killer Michael Myers murder three innocent teenagers. The thing that interests us about this story is after 40 years, could it be that one monster has created another? So, you don't believe in the boogeyman? Uh, no. You should. My grandmother turns into a nutcase this time of year. I mean, she knows Laurie Strode, who was almost murdered. Every day she lives in fear that he's coming back. Michael, I have something you might like to see. Do you remember Laurie Strode? Dad, look out! Michael's escape. No, I'm... I've been preparing for this for a long time. It is not safe for you to be on the street tonight. He was standing right there in the doorway. I pray every night that he would escape. The hell that you do that for? So I can kill him. He's waiting for this night. I've waited for him. He's here. I'm gonna go protect my family. Get away! Happy Halloween, Michael. É, que eu fico pensando quem venceu nessa batalha, se for o Jason, né, do Sexta-feira 13, ou o Mike Myers aí, do Halloween. Você gosta de terror? Tá aí, tá de volta a franquia. Agora vamos de drama. Vamos sair do terror, vamos pro drama. A atriz francesa Marion Cotillard, vencedora do Oscar, interpreta Marlene, uma mulher que vive uma relação delicada com a filha de oito anos. E agora sim a gente vai ver o trailer. Ma gueule d'ange, c'est maman. Maman t'aime, tu sais. Surtout, tu t'inquiètes pas pour moi. 33, 34, 35, 36, 37. Ça va aller. Je te prends. Tu peux pas me laisser m'occuper de ta gosse comme ça. Moi, je suis nulleuse avec les gosses. Je sais pas m'en occuper. Elle va rentrer quand? Marlene, putain, mais réponds! Comment tu t'appelles? Royaux. Ils sont tes parents. Ma mère, elle est plus là. Je vais te faire joler comme une cúpée. Quelle est chagée la plus importante dans mon caractère? Je suis parente. Je sais besoin d'un peu de temps. Non, non! Fais pas! Me laisse pas! Me laisse pas! Me laisse pas tout seul! Me laisse pas! 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 Me laisse pas tout seul! Crois pas que je pense pas à toi. Je pense à toi tout le temps. Terror, drama, agora animação. Mês das Crianças tem que ter animação, não é mesmo? Você já pensou em ter amigos de outro planeta? Abre aspas, amigos alienígenas. É isso mesmo, amigos alienígenas mostra a relação de Louis com três aliens pra lá de bagunceiros. E a gente confere o trailer. O Léo não é como as outras crianças. Agora, ele está prestes a conhecer alguns amigos que são diferentes de qualquer... Espero que você saiba consertar tudo isso. São de verdade? Nós vamos aniquilar você! Não, por favor. Não sabemos fazer isso. Ele não sabe disso. A gente veio aqui atrás de uma Nubi Dubi. O quê? Uma passejadora Nubi Dubi. Essa é sua última chance. Restam apenas 13 Nubi Dubi. Só 13? 12? Em uma missão ousada, seus poderes incríveis... ...causarão problemas incríveis. Você gosta disso, não é? Eu gosto do sim. O que está acontecendo aqui? Eu não acho a gata. Me faz mais um carinho. Em 2018. Essa não. Minha diretora. Mas vamos... A gente ainda não sabe fazer isso. Com esses novos amigos malucos... Eu sou a faxineira. Não, eu sou a faxineira. Para uma divertida... Não, a gente nunca deveria ter vindo para esse planeta. E totalmente fantástica aventura. Leo! Nenhum moleque levado vai me fazer estipulgar. O Leo não é um maluco. Ele é um desbravador. Você sabe pilotar essa coisa? Alguma vez eu te desapontei? Amigos alienígenas. O que você está escrevendo? Mogue? É? Hum? Panaca? O quê? Agora você vai escrever. Em breve. Curtiu? Então, siga e curta a Ubra TV nas redes sociais. E fique ligado que tem promoção de ingressos para o filme Amigos Alienígenas. Acesse agora o Facebook e o Instagram da Ubra TV. Siga as instruções. E quem sabe, fature um dos ingressos para curtir esse filme. A gente está vendo, então, aqui no Facebook. Está o post da promoção. Você segue as instruções direitinho e já está concorrendo. Tem também no nosso Instagram. Arroba Ubra TV Oficial. Tá bom? Para quem gosta de animação. Todo mundo gosta.